E lá vamos nóis Essa não é E lá vamos nóis Não, essa também não é E lá vamos nóis Esse aí é DJ Kaique Estilo Bruce Lee Só papo novo, só novidade Olha essa aí ó Aqui lá Não adianta ser novinha Tem que ter disposição Mas hoje eu sou o rei de sex Hoje eu sou o rei de sex Mais famoso Pio Pio Pai Contex Aqui lá Pé de ferro Pé de ferro Vou soltar no dano Vou soltar no dano Aqui lá Pé de ferro Alguinha me preparada Que eu vou te arranjar no meio Pé, 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 pé Para Hoje, hoje, na TV Pujê, pujê Pujê, pujê Aqui na TV Que eu te catuco na treta Saco, saco na treta Catuca, dá na treta Catuca, dá na treta Catuca, 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 dá na treta Catuca, dá na treta Aqui na TV Não, não adianta ser novinha Tem que ter disposição Mas hoje eu sou o rei de sex Hoje eu sou o rei de sex Mais famoso Pio Pio Pai Contex Aqui na TV Pé, pé, pé Pé de ferro Pé de ferro Vou soltar no dano Dano, 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 dano Vou soltar no dano Dano, 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 dano Aqui na TV Pé, pé, pé Alguinha me preparada Que eu vou te arranjar no meio Tep, 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 para Hoje, hoje, tá sempre Pujê, pujê Pujê, pujê Aqui na TV Pé, pê, pê, pê Cacatucada na treta Cacatucada na treta Cacatucada na treta DJ KG Seu monstro